Olá meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo, que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, onde a Palavra de Deus toca o seu coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a irmã Denise, que vai partilhar da Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão e minha irmã. Estamos aqui de novo para a Palavra de Deus Meditada. Hoje nós estamos celebrando a Sexta-feira Santa. É um dia muito importante de celebrações. Para quem acompanhou na igreja, muitas celebrações foram feitas hoje, né? A celebração das nove, a Via Sacra, Às três horas da tarde, teve o Beijo da Cruz, onde nós escutamos a paixão de Jesus. Escutamos esse sofrimento e esse doar-se a Jesus por amor a nós. É um dia que a gente fica mais internos, né? Que a gente faz silêncio, procura fazer jejum, procura não conversar muito alto. Para quem realmente vive esse dia, é um dia onde a gente não faz barulho. Nossos pais, antepassados, não deixavam a gente fazer nada, né? Nadinha, nenhum trabalho. Por quê? Porque nós lembrávamos e lembramos não só uma lembrança de algo passado, mas um fazer memória. E o fazer memória quer dizer trazer presente de novo em nossa vida o sofrimento de Jesus. E eu gostaria de começar essa reflexão com uma mensagem do nosso fundador, o padre Zeferino Agostini. Ele nos faz uma oração que diz assim, Jesus, tu és o meu único bem. Tu és o amor crucificado. Nesta cruz permaneço abraçado para o meu viver dia após dia. Tu, Jesus Cristo, és aquele que eu devo imitar. És o meu livro para ler. És o único objeto do meu amor. Estejam longe de mim para sempre os afetos e desejos do mundo. Cada meu afeto e cada meu desejo é doado a ti, Jesus Crucifixo. Jesus, te quero comigo para sempre. Te chamarei, confortar-me a toda hora. Meu Deus, o coração é feito para te amar. Nesse tempo presente, temos somente de perder o teu amor. Te peço somente de poder amar-te sempre, no tempo e na eternidade. Me basta o teu amor, não desejo outra coisa a mim. Esta oração do Padre Zeferino vai nos remeter a um amor já muito maduro. Entregue a Jesus crucificado. O temor é de não amar Jesus como Ele merece ser amado. O amor de Jesus no dia de hoje é imenso. Ele doou tudo, 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 tudo que Ele podia para nos salvar. A crucificação era um ato terrível nos judeus. Quando eles flagelavam alguém, era muito terrível. Não eram brincadeiras aquelas flagelações. A pessoa se tornava realmente desumana. Toda a maldade de um ser humano era colocada ali, contra aquela pessoa que estava sendo flagelada. A cruz era o ato mais vergonhoso naquela época. Era o castigo mais cruel que podiam dar a uma pessoa. E Jesus recebe os dois castigos. Flagelado já por ver o seu próprio povo pedir para que ele fosse crucificado, ele ainda é flagelado, recebe uma coroa de espinhos e um manto como um meio de ser gozado, insultado. Eles colocaram aquela coroa em Jesus e diziam salve o rei dos judeus. Iriam dele. Com toda aquela flagelação ainda colocam a cruz para Jesus carregar. Jesus sofre tudo por amor. Quem acompanhou o relato da crucificação vê que Jesus se cala muitas vezes diante do que eles acusam Jesus. Ele fala pouco. Ele fala pouco. Por quê? Porque Ele sabe que esse ato é que vai ser o ato que vai trazer vida nova a nós. Ele fala pouco, mas Ele se entrega totalmente. Entrega tudo. Entrega a sua vida. Em Jesus nós vamos aprendendo e vendo o quanto nós podemos também entregar a nossa vida por amor ao nosso irmão. Jesus é o nosso exemplo. Mas em primeiro lugar a gente deve pensar um pouquinho como às vezes os meus atos a minha atitude a minha vida levam ainda hoje Jesus a ser crucificado. Ele mora e por nossos pecados. E é por isso que da cruz brota a misericórdia de Deus. Jesus sobe ao Calvário quase não conseguindo chegar lá. Quando chega lá ainda entrega tudo o que Ele podia entregar por nós e ainda tem aquela frase tão linda Pai, perdoa-lhes não sabem o que fazem. Que grandeza de amor de Jesus nesse dia para nós. Nos faz realmente de novo relembrar do que somos feitos e nos faz encher o coração de amor por esse Jesus que se entregou totalmente a nós. Nos faz realmente abrazar o coração por dizer eu tenho Jesus que me amou de tal forma que entregou a vida por nós. Que nesse final de dia ainda onde estamos em silêncio onde estamos contemplando esse momento tão sublime do amor de Jesus nós possamos pensar meu irmão e minha irmã o que eu estou dando a Jesus? O que eu estou oferecendo a Jesus? como Jesus está sendo o Deus da minha vida? Jesus crucificado deve ser o centro da nossa vida e a cruz não deve ser carregada só como um mero sinal não carrego a cruz porque eu sei que esse é o sinal do grande amor que Deus teve por mim me amou até a morte e morte de cruz não negou nada não deixou nada para trás entregou tudo toda a sua vida para me salvar toda a sua vida para estar comigo que nós possamos nesse dia assim como o Padre Zeferino colocar nele todo o nosso amor poder dizer para ele te amarei e te chamarei a qualquer hora coloco em ti Senhor a minha confiança me basta o teu amor não desejo outra coisa meu irmão minha irmã que possamos viver bem esse dia ainda de hoje nesse momento da Sexta-feira Santa e amanhã no Sábado de Aleluia podermos também nós participar da celebração e ressuscitar com Jesus nessa Páscoa porque Ele é a ressurreição e a vida que Deus nos ajude e nos ilumine sempre louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado amém amém a